Fala pessoal, tudo bem com vocês, espero que estejam todos bem aí, Wanderlei Assis Praiano Mais uma vez, aqui gravando pra vocês, na parte da noite, né, um vídeo aí, vídeos aí noturnos pra vocês Mostrar aqui o trabalho do carpinteiro Robério Como é que tá ficando aqui essa, essa bela obra de arte Feita pelo nosso carpinteiro aqui De touros, Rio Grande do Norte Mostrar pra vocês mais detalhes aí de como tá ficando esse belo barco aí Esse barco aí que tá sendo reformado, né Ele foi crescido no tamanho, na altura, na largura Foi colocado praticamente todas as cavernas novas Mostrar pra vocês, pessoal, que ele já deu conclusão aí das cavernas Convés, né Uma olhada ali atrás na popa, como é que tá Olha só pessoal, já tá fechando a popa dele Já tá fechando a popa dele E um detalhe muito interessante, pessoal A popa ele tá fechando todinha de pranchão Nenhuma dessas aí é tábua normal, é só pranchão Como eu falei em outro vídeo aí Isso aí faz com que a popa do barco fique mais pesada E sendo assim, a hélice que fica aqui Ela não vai ficar acima d'água, né Ela vai ficar toda dentro d'água aí E isso ajuda a embarcação A navegar sem precisar de colocar muito peso na popa Só pessoal Trabalho muito bem feito Tá caprichoso aí o nosso carpinteiro ropérico Sempre caprichando no que faz Vou mostrar pra vocês aí Que as cavernas aí da Do Convés já estão todas colocadas aí, pessoal Olha só Todas colocadas já Vou dar a entrada nele aí E mostrar pra vocês Olha só galera Bela embarcação As cavernas bem Pertinho uma da outra Isso deixa a embarcação super reforçada, né Bastante forte pra Aguentar temporais Pancada do mal É isso aí galera Já peço pra vocês que se inscrevam no canal E tá aí mais uma embarcação Sendo construída pelo nosso Querido carpinteiro ropérico Pessoal galera O tamanho É isso aí pessoal Mais um vídeo aí pra vocês Espero que tenham gostado E quem não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho aí Pra receber todas as notificações De vídeos novos E logo mais Estou aqui Gravando mais vídeos pra vocês Valeu pessoal Até a próxima